Grupos de apoio são encontros organizados de pessoas que compartilham experiências, desafios ou traumas semelhantes e que se reúnem para fornecer suporte emocional, trocar informações e encontrar estratégias eficazes para enfrentar suas dificuldades. Os grupos de apoio são parte importante no tratamento da dependência química, da depressão, do excesso de peso, das vítimas de violência doméstica. E ontem, a Globo News se transformou num grupo de apoio em que os militantes de redação, dependentes químicos e financeiros do Lula, se uniram para ajudar uns aos outros a sair da depressão causada pela derrota da esquerda. Foi uma reunião emocionante, afinal, a chacota e a vontade de rir também são uma emoção, certo? Ainda não se descobriu um jeito de aliviar a dor no bolso e na alma de se viver num país dominado pelo PT. Mas pelo menos já dá para se livrar de outras dores, as das juntas e articulações. É só tomar o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para tratar dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só! Nato Shark tem ação 24 horas por dia, alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. Ah, e Nato Shark é um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga a taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram um L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo, fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. O Partido das Trevas, o PT de Stalinácio, sofreu mais uma derrota humilhante com seus candidatos nas eleições desse domingo. Dos quatro nomes que concorreram a prefeituras nas capitais do país, só Evandro Leitão saiu vitorioso. E mesmo assim com uma diferença de míseros 10 mil votos em relação a André Fernandes em Fortaleza. Em Cuiabá, Lúdio Cabral levou a pior do confronto direto com Abílio Brunini, do PL. Enquanto isso, Maria do Rosário está até agora gritando Mas o que é isso? Mas o que é isso? Após ser atropelada por Sebastião Melo em Porto Alegre. Natália Bovanides, por sua vez, foi derrotada por Paulinho Freire em Natal. A deputada federal chegou a realizar comício ao lado de Stalinácio. Além de perder com candidatos próprios, o PT também apanhou com aliados. Em São Paulo, por exemplo, o invasor de propriedades Guilherme Boulos tomou um chocolate insano de Ricardo Nunes. Aliás, o comedor de açúcar perdeu também para as abstenções, o que mostra o quanto ele é querido. Boulos recebeu 2.232.000 votos, enquanto as abstenções foram 2.940.000, uma diferença de 707.500 votos. Além de espancar o ego de Lula e Boulos, essa derrota doeu também no bolso do PT, já que a máquina pública destinou 44 milhões de reais de seu fundo partidário para a campanha do gigolô de sem teto. Com o final das eleições municipais de 2024, o PT do presidente Lula apresentou um desempenho inexpressível em relação a quatro anos atrás. Em 2020, petistas já haviam ficado de fora da lista de prefeitos eleitos em capitais estaduais. Nessas eleições, conseguiram eleger só Evandro Leitão, apesar de estarem com a máquina pública nas mãos. A derrota do PT e também do PSOL tem dois lados bons. Por um lado, as cidades não serão destruídas por comunistas corruptos. E por outro, a gente tem horas de entretenimento ao ver os funcionários do departamento de propaganda do Lula, a Globo News, chorando. Atenção, tire as crianças da sala. Veremos agora imagens de dor e sofrimento. O mapa eleitoral. Esse mapa é impressionante. Ele traz o retrato zona eleitoral por zona eleitoral e o diagnóstico está aqui. Dune sai vitorioso em 54 zonas eleitorais. Boulos só consegue, até esse instante, sair vitorioso em três zonas eleitorais, gente. Estão aqui essas zonas eleitorais. Só em Valo Velho, Piraporinha e aqui Bela Vista. E o Boulos, eu estava comparando aqui com o mapa das eleições de 2020, quando ele foi derrotado pelo Bruno Covas. O Boulos conquistou oito zonas eleitorais naquela eleição. Ele, portanto, agora não ganhou em boa parte das zonas em que ele havia conquistado. Ele chega ali no extremo leste, mas chegou no extremo leste na eleição de 2020, mas agora ele não consegue perfazer o desempenho que ele teve nas eleições de 2020, em termos de território, não em termos de número de votos. É, dessa vez faltaram os votos do Nordeste às 18h45. Também não vi os votos do Leblon. Lá o Boulos é uma unanimidade. Agora, sério, o invasor perdeu até na região em que ele mora. Que lavada. Mas não se desanimem. O comedor de açúcar ganhou um dos presídios e na Cracolândia. Além do mais, Miriam Lixão, digo Leitão, tem algumas palavras de consolo para a esquerda. Veja como isso é bom. É, a esquerda tem que fazer uma análise profunda. E talvez não pode ficar correndo atrás das coisas muito superficiais sobre o que exatamente aconteceu. Tem que analisar profundamente São Paulo, porque já governou São Paulo e governou bem São Paulo, deixando marcas importantes na administração de São Paulo. Portanto, é uma grande derrota do PT, a maior, da esquerda, a maior, porque também é a maior cidade. E estava inaugurado o velório na Globo News? É, realmente o PT deixou literalmente uma marca muito importante em São Paulo. A marca das faixas horríveis e vermelhas de ciclovia, pintadas em toda a cidade. Tudo feio, sem sentido, sem segurança e com uma tinta superfaturada. Outra marca importante, Haddad foi derrotado por Dória no primeiro turno e era prefeito. Perdeu em todas as regiões da cidade. Uma marca importante, pois, inédita. Pelo menos numa votação o Haddad ganhou, a de pior prefeito da história. Mais uma marca importante. A Red Global também tem de fazer uma análise profunda. Foi derrotada junto com o PT. Ou melhor, não façam análise, não. Continuem ajudando o PT. Não parem, está dando certo. Força! Mas também não chorem. Gerson Camarotti tem uma boa notícia. A direita venceu a extrema-direita. Vou pegar o mapa do Brasil e começar pelo Nordeste. No Nordeste, a gente vê o crescimento vertiginoso da direita. A esquerda só consegue fazer nessa eleição em capitais. Duas capitais e Fortaleza com muita dificuldade. Fez Recife no primeiro turno e com o PSB, Partido Socialista, e PT no segundo turno com Evandro Leitão. João Campos e Evandro Leitão. Todo o restante do mapa, ele vai para a direita no Nordeste do país. O centro e a centro-direita e a direita, eles fazem juntos a maior parte das capitais brasileiras e das cidades também. E isso daí, colocando, mais uma vez, a extrema-direita, que o Bolsonaro tentou em várias capitais, vai para o segundo turno em várias capitais, mas esse discurso radical acabou assustando o eleitor no segundo turno. No momento em que Bolsonaro consegue levar muitos candidatos para o segundo turno, ao mesmo tempo, ele leva uma rejeição desses candidatos para o segundo turno. Então, esse é um alerta, eu diria, para a extrema-direita. Onde a direita e a centro-direita deram certo foi justamente onde se buscou um discurso mais moderado. O radicalismo, ele tem um teto. E no país, o mapa do país hoje é de centro-direita com direita, mas uma direita moderada. Direita vencendo muitas vezes a extrema-direita, como a gente viu, por exemplo, em Goiás. E aí sim, em Goiânia, com a derrota expressiva do ex-presidente Bolsonaro, que foi lá enfrentar o Caiado e o Caiado conseguiu eleger o Sandro Mabel. Como não dá para encarar a direita, os jornalistas estão tentando construir uma divisão. Surge a direita moderada contra a extrema-direita. Sim, finalmente não existe só a extrema-direita no Brasil. Quem diria? Mas, se o radicalismo foi o derrotado, então o que explica a esquerda de Lula ter sido pior do que é o que você chama de extrema-direita, camarote? A esquerda de Lula é mais radical? Aí você vê como o malabarismo desses caras não resiste a uma perguntinha. Centro-direita, direita moderada, extrema-direita, tanto faz, chamem como quiserem. O que importa mesmo é que a esquerda está sendo expulsa da administração pública municipal e, em 2026, será expulsa da estadual e da federal e vai levar a Globo News junto. A comentarista e assistente de palco do Lula, Mocreia, digo, Andréa Sadi, se esqueceu que devia fingir imparcialidade e assumiu que é mais uma assessora de comunicação do PT, mandando, inclusive, conselhos para o Partido das Trevas melhorar seu desempenho. O Tarcísio, governador de São Paulo, conversando comigo mais cedo, quando eu perguntei o que fica dessa eleição, ele falou assim, é uma vitória da direita, mas são várias direitas dentro da direita, tá? É o campo conservador, é o campo vitorioso, mas com uma pitada de pragmatismo. Por isso que eu tenho repetido muito isso da direita pragmática. Isso antes do resultado, eles já tinham esse mapa do que estava se desenhando pelo país. E aí, quando você vai olhar para a esquerda, acho que tem vários recados, tá? Tem um recado para o governo Lula, aí ouvindo aqui lideranças do PT hoje mais cedo também. O governo não está ouvindo a sociedade, gente do próprio PT falando isso. Tem recado para a esquerda, para o PT, é preciso renovar, é preciso você não renovar apenas as lideranças, mas também achar uma mensagem. Não é apenas trocar, por exemplo, a SECOM. Quem comunica é o presidente Lula. Qual é a mensagem? E a gente volta aqui, por exemplo, na discussão, quando a gente olha para o trabalhador autônomo, que todo mundo descobriu no final, estou falando dos políticos, contém ironia, todo mundo descobriu no final da campanha. Então, tem um pouco disso e também trazendo aqui, quando eu falo dessa direita empoderada e o reconhecimento disso por parte da esquerda e do PT, o Zé Dirceu, que é uma das lideranças, das principais lideranças do PT, também conversando comigo, para trazer vários lados aqui, ele tinha dito isso, que o resultado empodera a direita, do ponto de vista psicológico, para 2026. Então, não tem a ver com 2026, mais ou menos, porque é uma direita que está fortalecida, uma direita que está organizada e uma direita que está ampliada. Tem muitas opções. Quando você olha para São Paulo, acabamos de falar aqui de Goiás, enfim, tem várias lideranças. E aí, o Zé Dirceu também tem uma avaliação que o que aconteceu, o que estava se desenhando em 2024, é uma consolidação do que aconteceu em 2022, com exceção do presidente Lula. Porque quando você olha o mapa, por exemplo, da Câmara e do Senado, você vê um Congresso conservador, um Congresso também de centro, um Congresso também de direita e com viés de alta. Então, quando a gente fala de 2026, não estou falando só de presidência da República, estou falando do Congresso Nacional. Por isso que a eleição municipal tem tudo a ver também com os nossos deputados e senadores. Eita contorcionismo de maus perdedores! Sim, são várias direitas dentro da direita e todas engolem a esquerda. E o Choro não estaria completo sem o Octário, digo, Octávio Guedes, que, claro, ainda tentou ver um lado bom na derrota. Primeira manchete, existe vida na direita fora de Bolsonaro. Isso aí foi claro. E vida inteligente, né? Uma vida, uma direita que come de garfo e faca, que tem propostas, que dialoga com o centro. E o maior exemplo disso é Goiás. Então, vem a segunda manchete, 35 anos depois de encarnar a extrema-direita, Caiado impõe a derrota mais rotunda, diria talvez humilhante, não sei, mais rotunda para Bolsonaro, né? Então, o Bolsonaro não admitiu o lançamento da candidatura presidente do Caiado, porque ele se acha o cacique da direita, e essa eleição mostrou que ele não é o cacique da direita, e o Caiado venceu com o Bolsonaro presente em Goiânia no dia da derrota dele. Então, a UDR, olha só, hein, como é que o mundo dá voltas, o Gabeira estava lá em 89, ao DR, que era a extrema-direita daquela campanha, impõe uma derrota rotunda, humilhante, para a extrema-direita de hoje. Bom, terceira manchete, a derrota de Bolsonaro não significa também vitória do Lula. Isso aí é uma coisa, não tem nada a ver com outra. O governo Lula precisa deixar de ser um governo de cabeças brancas, contando vantagem do que fizeram na ditadura nos anos 90 e nos anos 2000. Precisa ter ali um discurso, aí eu entro na quarta manchete, que é o discurso. Natuza falou que a esquerda precisa se reinventar, até agora havia uma ideia de que a forma como a esquerda se comunicava não era boa, não é só a forma, é a mensagem. Essa campanha mostrou que a esquerda precisa de uma mensagem para esse novo mundo. Não é mais a luta de classes, não é mais, quer dizer, não é mais, não está encantando o discurso da luta de classes, o explorado contra o burguês, ao contrário, o explorado quer ser o burguês, quer ter prosperidade, quer subir, não acredita no Estado para ter essa prosperidade, ao contrário, não quer pagar imposto. E o desafio da esquerda é dizer o seguinte, olha, motoqueiro do iFood, se você tiver um acidente, você vai para o SUS, que alguém precisa pagar esse SUS. Então, essa é a mensagem, quer dizer, aquele mundo da década de 80, que abre a frase do PT, o PT vem ao mundo para defender o explorado do capitalismo, esse discurso não está mais atual, precisa de uma nova mensagem. E, por fim, a quinta manchete, Tarcísio, Anistia, Pablo Marçal. Pablo Marçal, provavelmente, ia se tornar inelegível por conta de abuso de comunicação, fez um laudo falso. E agora todo mundo pergunta, é verdade esse bilhete? É verdade esse bilhete? Aquele meme, a Flávia estava me lembrando, um garotinho que falsificou, dizendo, amanhã não vai ter aula, que é feriado, assinado tia Paulinha. E a professora tia Paulinha falou, não, e ele encerrava assim, é verdade esse bilhete. Existe vida na direita fora de Bolsonaro. Aham, mas não existe vida na Globo News fora de Bolsonaro. Se o Biruliro é tão irrelevante assim, por que vocês não conseguem parar de falar dele? E que bonitinho o otário se fingindo surpreso com uma direita inteligente, que come de garfo e faca. Véi, se olha no espelho, você não está em posição de julgar a inteligência dos outros. Você apoia um ex-presidiário semi-analfabeto. Você acha que a Maria do Rosário é uma voz sensata pelos direitos humanos. Você baba ovo da janja. Você acha que se der dinheiro para o Lula, ele vai acabar com a fome no Brasil e endireitar o eixo do planeta Terra, melhorando o clima. Você chegou a dizer ao vivo, em rede nacional, que se uma mulher estuprada for presa por praticar o aborto, o estuprador vai ganhar a guarda do bebê, que nem está vivo porque ela abortou. O estuprador está sendo incentivado a caçar mulheres em período fértil, ter um filho porque, se ela é condenada, ela vai ter a pena maior. E aí eu vou dar um passo a mais. Ele pode até pedir a guarda dessa criança, porque como é que vai deixar com uma homicida? Como é que vai deixar com uma mãe presa? Então ele fica com essa criança, inclusive para poder abusar dessa criança. É disso que o projeto de lei da bancada evangélica está tratando. Mas eu não posso reclamar. O Otávio é a perfeita representação da esquerda brasileira, que se acha inteligente e culta porque ouve Caetano Veloso. Mas é burra demais para perceber que é burra. Que continue assim para sempre. Fica mais fácil para a gente se livrar dela. O estado de nervos de vocês é de dar pena. Bolsonaro continua pautando a Globo News. E vai continuar por anos. Acho que nem uma ex minha deve falar das coisas que eu fiz de ruim para ela dois anos depois. O amor não correspondido. É forte aí. Eles não dão o braço a torcer e se recusam a admitir que quem saiu gigante dessa eleição foi Bolsonaro. O PL teve maior número de votos. Não importa que o Centrão tenha feito mais cidades, muitas sem expressão e muitas porque se coligou com o PL. No final, quem ganhou foi Bolsonaro mesmo. Aceitem. Estão querendo colocar na cabeça do povo que o discurso moderadinho, o candidato limpinho como era o PSDB, foi quem ganhou. Não, militantes. Quem mais mostrou força foi o Biro Liro mesmo. O cara sem mandato, sendo perseguido e ainda elegeu vários prefeitos diretos e com apoio. E a Globo News quer convencer seus três espectadores de que ele saiu perdendo. Começaram as narrativas. Sabe por quê? Porque a Globo News trabalhou para a esquerda intensamente nessas eleições. Se ela não puder apresentar um mínimo resultado positivo, ela estará admitindo que é inútil, que não consegue influenciar os votos e assim será demitida pelo Lula. Mas é assim que funcionam os grupos de apoio. É preciso ver algo de bom, algum progresso, para dar suporte emocional aos participantes em meio à derrocada. Então se você é de esquerda e se sente sem esperanças, sem alegria de viver, com depressão após essas eleições, procure ajuda. Procure a Globo News. Lá você terá o apoio de gente tão imbecil quanto você, mas que vai passar horas fazendo malabarismo para fazer você achar que pelo menos o poço perdeu. A Rede Globo está de luto se contorcendo com a solapada que o chefe de quadrilha e patrocinador levou. Entenda como isso é bom. O que está fazendo com este animal? Nada. Eu perguntei ao cão. Gostou deste vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.